Olá, gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim, espero que papai do céu esteja abençoando todo mundo aí do outro lado dessa telinha. Gente, vamos conversar um pouquinho aqui, hoje o vídeo é sobre comprinhas de barbante, tá? Não estou 100% feliz, porque essa compra atrasou muito para chegar, não foi culpa do barbante da fábrica, tá? Foi culpa dos correios, e por conta dessa pandemia aí, estão dando a desculpa de que tudo tá atrasado, mas muito que bem. Vamos lá. Dia 26 de 2020, e ela foi chegar dia 25 do 6 de 2020, quase que um mês depois, por isso a minha chateação, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do barbante. Nunca usei essa marca, é a primeira vez que eu estou usando, todos eles é de ordem 8, tá? Mas, ó, eu já abri um, que é o amarelo, que é para fazer essa peça que tá aqui embaixo, que já já vou mostrar para vocês. E, assim, segundo os comentários lá no Mercado Livre, o pessoal tava indicando comprar o número 8, porque o barbante era muito fino, né? Então, se eu comprasse o 6, ia ficar tipo 4. Então, eu comprei o 8, e realmente, o barbante é fino. Se eu comparar ele com o barbante da Euro Roma, esse aqui, no caso, seria o 6 da Euro Roma, e não o 8, tá? Mas, assim, é muito macio, o fio é bem torcido, não sei se dá pra vocês ver a torção do fio, mas é muito macio e bem torcido. O amarelo deles é esse aqui, que tá aqui na minha mão, ele é claro, tá? Ele não é o amarelo bebê, porque aí no vídeo aparece um tom mais claro do que o que realmente é, tá? Mas ele é um amarelo mais claro do que o amarelo ouro da Euro Roma. Aí, eu pedi 10 cones, meus amores. Cada cone vem com 700 gramas, tá? Eu pedi 2 marrom, 1 pink, 1 azul marinho, 2 chocolate, 1 azul royal, esse aqui é o outro marrom, 1 rosa bebê, esse é o outro chocolate, 1 vermelho e 1 amarelo, que eu já abri, né? Como eu falei pra vocês, eu fiz o biquinho aqui, dessa passadeira que tá aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui, pra vocês verem a lindeza que está aqui por baixo, gente. Vou revelar pra vocês. Ai, amei essa lindeza. Amei, as clientes também amou. E estão tudo louca, querendo. Não sei o que eu vou fazer pra fazer, né? Pra elas, porque amarelo tá em falta no mercado. Pois bem, gente. Deixa eu arrumar aqui a florzinha que amassou. Essa é a passadeira girassol do jogo de cozinha do ateliê Doce Crochê. A aula dela tá aqui no YouTube, no canal do ateliê Doce Crochê, tá? Procura lá que vocês vão achar. Muito fácil de fazer. Não vou dizer pra vocês se é rápido, porque eu comecei, fiz as florzinhas do jogo inteiro. Fiz 13 florzinhas dessas em um dia. No outro dia, eu fiz só a parte de baixo aqui. E ontem, na verdade, que eu consegui fazer a passadeira. Mas é porque eu não peguei fixo, né? Eu fiz um pouquinho agora, um pouquinho depois, lá lá lá. Fiz fazendo um pouquinho por vez. Esse amarelo aqui, ele é lindo, lindo, lindo. Ele é dessa marca aqui, ó. Não conheço essa marca. É a primeira vez que eu estou usando também. Ele é também de ordem 8. E esse amarelo aqui é do barbante lima, tá? Que é esse aqui. Eu tava fazendo com esse. Aí, chegou o barbante lima. Eu falei assim, eu vou testar, né? E vou fazer o bico de acabamento com ele. E olha, sinceramente, amei o barbante lima, tá? Esse aqui, não sei porque eu, como eu não tenho dele os 6, pra testar. Mas eu achei ele, assim, é bom, é bem torcido também. Mas eu achei ele grosso, pesado, pra trabalhar. O que realmente o barbante 8 é, né? Ele é grosso e mais pesado pra trabalhar. Por isso que eu resolvi fazer o bico com o barbante lima. Pra facilitar, mas não ficar tão grosso o bico. Porque se eu fizesse todo com esse aqui, ia ficar muito grosso, muito esquisito. Na minha opinião, né? Então, gente, é isso que eu tenho pra vocês, pra falar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa lindeza. Olha ela aí por completo. E até a próxima. Grande beijo. Quem gostou, deixa o seu joinha. Deixa aqui no comentário se vocês estão achando o barbante amarelo aí com facilidade. Porque tá bem difícil, viu? Aqui, pra mim, pelo menos, tá bem difícil de achar. E é isso, minha gente. Grande beijo e até a próxima. E é a próxima. Amém.